Bem, você conhece aquele papel higiênico lá? Tem um papel higiênico que você pare, nem você que é a Magaiva não consegue fazer um negócio desse. Também não. Você fica parada, o papel higiênico fica tudo coladinho, retinho? O negócio não rola não. Meio estranho. É, estranhésimo. Hoje a Magaiva traz dicas ótimas pra gente. Limpadores. Limpadores, os coringas que a gente tem que ter. Começar por qual tipo de limpeza? Olha, é um negócio muito problemático. Azulejo de cozinha. É aquela marca de água dura no box e também muito nas vidraças externas e tal. Então nós temos um limpador, 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1 é 3 partes de uma coisa, 2 de outra, 2. Isso, então se eu vou colocar 3 de água. Tá. Tá, 1. E tira aquela mancha de gordura do box? Tira e se você estiver limpando a cozinha, tem uns grudes, né? Tem, às vezes você passa, você não vai pegar, passar detergente nas paredes todas. Tá? Então esse limpador aqui é ótimo porque ele é desengordurante. E não precisa enxaguar, né? Tá? Então eu pus 3 medidas. De água. 3 copos, 3... Aí vai depender da área que você vai limpar, né? Então agora, 2 copos de álcool. 2 copos de álcool. 2 medidas de álcool. Então 3 de água, 2 de álcool. Agora eu vou pôr 1 de querosene ou removedor, que aqui sim. O álcool vai funcionar como antissético, como bactericida, tá? E vou colocar 1 ou 1 meia, dependendo de como estiver a tua parede. Se estiver muito suja, põe 1. Então fica 3, 2, 1. Tá. Até mais fácil. Pode passar no chão quando você faz aquela... Pode, tranquilamente. ...upuraiada, frita a lula. É. Que respinga que você fica patinando na cozinha, né? Então vamos colocar... Aqui eu trouxe removedor pessoalmente, eu uso em casa com querosene, porque eu acho que é mais efetivo. Mas muita gente não gosta de querosene e os removedores ficam mais suaves, tá? A limpeza também fica mais suave. O querosene é mais violento, tá? Então vou... Melhor usar uma luvinha pra quem tem alergia, né? Ah, mas não... Bom, quem tem alergia vai ter problema. É. Mas... Nossa, que brilho que dá. O meu azulejo fica realmente... Olha, gente, parede de fórmica. Olha isso, parecia limpa. Parede de fórmica, a gente pode passar até aqui, ó. Isso aqui é fórmica, tá? Deixa eu ver onde precisa limpar. Tudo desengordura mesmo. Agora uma ideia... No fogão pode passar? Pode, pode. No forno? Tranquilamente. Só que é fogo e é tudo apagado, claro. Porque você tá lidando... Inflamável, né? Com inflamáveis. Eu sugiro o seguinte. Sobrou, tá? Guardem. E principalmente, eu adoro colocar isso em borrifador, porque é muito prático de você tá borrifando as paredes e passando pano. E aí não escorre, não passa muito, né? Exatamente. E você economiza o teu produto. Tá. Tá? E isso aqui... É por aí? Depois, depois a gente... E aí posso guardar por quanto tempo, assim? Ah, é... Não tem problema, né? É indeterminado, viu? Desde que esteja tampado. Porque se você deixar tudo aqui, volatiliza, né? É. Se deixar abertinho, né? Principalmente o álcool, né? Exatamente. E não é cheiro forte, né? Que interessante. Não, fica bem diluído. Fica bom. Fica bom do álcool. Pronto. Tá? Vou limpar a catice que eu fiz aqui. Pronto. Peraí. Isso aqui. Diminui. É, eu tenho desse, é tão bom, né? É bom, né? É de silicone, né? Muito bom. Isso é ótimo. Então, agora, taco aqui meu borrifadorzinho. Pronto. Tá? E por favor, gente, aqui eu não pus, tá? Mas, etiquetem, tá? Etiqueta, e aí vocês chegam em qualquer lugar. Posso colocar um aroma, se quiser? Olha, alguns removedores, como esse que eu trouxe, já vem aromatizado. Não. Pra usar esse aqui não, né? Não. Então, pode ser tudo tranquilo, tá? Tudo tranquilíssimo. Vamos enxugar aqui um pouquinho. Vamos. E aí a gente faz o outro. Bom, então eu vou ali falar rapidinho com a Leia e já volto. Olha, agora nós vamos pra um limpador, que eu até trouxe aqui o meu. Tipo multiuso? É, um limpador multiuso. Você vê que aqui tá até manchadinho, porque eu uso isso em casa. Sabe? É muito bom, porque acontece qualquer acidente, cachorro fez xixi, você tirar cheiros de cigarro, cheiro de frituras. Você pode passar isso em tecido, nos móveis. Em tecido? Pode. É? Tá? Então é um limpador multiuso, que é bom você deixar à mão. Eu preparo, vou mostrar depois pra vocês. Deixa tampadinho. Deixa aqui, tampadinho, tá? Você pode, se o papel for resistente, você pode até puxar por aqui. Ah, é daqueles que você usa os papeizinhos umedecidos? É, como se fosse aquele. Ah, que legal. É muito prático. Você deixa lá fechadinho também um monte de tempo. Então eu vou ter um litro de água e é muito barato, viu gente? E pra comprar esses paninhos umedecidos... Menina, como é caro, né? É, isso aí é caro. Então você vê, você tem aqui um litro de água. Tá, então um litro de água. Tá? Tá. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Uma colher de sopa de bicarbonato. Gente, compra pacote de um quilo pelo menos, que comprar esse aqui pequenininho vai ficar muito caro. Ah, sim, sim. Uma colher de sopa do amaciante que você quiser, tá? Pra dar um... Então água, um litro de água. Não enche de amaciante pra não ficar grudento, tá? Um litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato, uma colher de sopa de amaciante. Meio copo de vinagre. Tá. Aquela história, vinagre branco de álcool. Vinagre é tão bom, né? É. Agora, lembra que o vinagre, ele reage com o bicarbonato. Então, vocês tomem cuidado na hora que vocês estiverem fazendo. Agora, antes que vocês falem, a Lágarve vai colocar um pouquinho mais na metade do copo, porque esse copo não é um copo padrão. Não é um copo grande, ele é menor, tá? E um quarto de copo de álcool. Outra vez. Tá? Eu vou pôr aqui. E posso limpar toda a superfície? Todas as superfícies sequeiras. E realmente isso aqui tira. Vocês viram como espumou? Então façam num... A primeira vez que eu fiz, eu fiz num negócio meio raso, calculei só, pus assim num negócio igual a esse, que eu achei... É, aí eu saí pegando espuma pelo meio da casa, tá? Então, mexeu. E o que que eu faço? Arranja um potezinho, que como eu arrumei aqui, a gente mais ou menos mede... Ah, você vai medir pra cortar pro tratoalho. Tá. Com faca de serra? Pra aproveitar, né? Que eu já tenho pra dois lugares diferentes. Essa guarda o outro sequinho e vai... Deixar o bonito pra cima. Não, vamos tirar o centro dele. Ah, você tira o centro? Tira porque senão você não consegue puxar ele. Eu não vou tirar desse aqui, vão ficar os dois mais desenrolar. Não, pode tirar. Pode tirar? Quem conseguir primeiro, ganha da outra. Tirou? Já? Tirou? Você esfaqueou, hein? Esfaquei, porque aí sai mais rápido, viu? Conseguiu? Uá! Parabéns. Ó. Tirei, ainda ficou pra cima. Pronto. Parabéns. Aí, você põe aqui dentro. Pega o teu... A misturinha. Tua misturinha, joga. Mas tem que ser aquele papel toalha aqui. Que resiste mais rápido. É melhor, viu? Melhor, né? É. E aí, eu vou tirando, ó. Tá? Ele vai embeber. Não ponham demais. Se você... Aqui deu muito. A gente divide e põe em outro potinho. E aí, eu tenho meu paninho, tá? É que se eu for umedecendo aos pouquinhos, ele vai absorvendo e não sobra, né? Vai absorvendo devagarinho e eu tenho um limpador multiuso. E esse aqui vai acabar absorvendo também, porque ele tá... Tem lugar que tá sequinho. Ainda tem lugar que tá sequinho. E tampa aqui e passo. Aí, eu tampo... Pelo meinho. Eu cortei esse pedacinho da tampa. Ixi! É, porque esse papel... É, tem que esperar secar um pouquinho. Ele absorve um pouquinho. Mas você puxa, tá? Mas a preocupação, mesmo que você não corte a tampa, é deixar ele tampado. Porque lembra que você utilizou álcool nessa mistura, tá? Ah, qual é a diferença, então? Eu não podia ter usado a outra aqui. A outra é desengordurante. Porque a outra levou querosene. Você não vai limpar todos os modos com querosene? Exatamente. E o que mais? O bicarbonato aqui, ele tira os cheiros. Essa mistura é específica pra você tirar cheiros da casa. Muita gente me perguntou isso. O que que eu faço pra tirar o cheiro de xixi? Ora, primeiro tira o xixi. Básico. Básico. Não adianta você colocar perfume. É a mesma coisa que eu pegar perfume e colocar em cima... Não tomar banho. E não tomar banho e achar que vai ficar bom. Não fica. Então, primeiro lava bem e depois se você passar essa misturinha, tá? Vai ficar excelente. E aí deixa... Vai sair o cheiro. E vai puxando e vai usando. Tá? Isso aqui você pode passar em paredes, retirar cheiros de... Entrou alguém fumando, tá? Você pode passar nos móveis, você pode passar no sofá. Fica perfeito, tá? Mais uma. Mais uma. Qual que é a próxima? Deixa eu tirar o que a gente já usou. Tirar a sujeirinha. Bom, agora é uma lembrança muito básica. Você vai usar isso aqui? Não, né? Não. Obrigada. Não. Vamos fazer essa aqui. Vai usar isso aqui? Não. Eu trouxe uma peça de aço inoxidável, mas serve para bancadas, geladeiras, qualquer coisa que você tenha de aço inoxidável. Ah, o que que eu vou passar? De inox. Sabe o que que você vai passar? Só álcool. Só álcool puro? Álcool puro. Você vai ver que o teu aço... Mas não mancha? Não mancha nada. Fica perfeito, tá bom? Ele vai ficar, além de limpinho... Nossa, que limpinho. A única preocupação com aço inoxidável é que não tem retorno. Pessoas já me perguntaram, o que que eu faço? Arranhou, não tem retorno. É, não sai o arranho. Esse aço aqui é mais brilhante, mas tem uns que você consegue enxergar o veio. Uhum. Sentido. Sempre, sempre limpar, respeitando o veio do aço. Da peça. Tá? Com algo macio e nada que tenha nenhum abrasivo. Tá. Porque senão, não tem solução. Tá. Bom. E a torrateira? Há certas, há certas peças que você não pode lavar, tá? E você... E a torrateira é uma delas, né? Qualquer aparelho eletrodoméstico, né? Você não vai jogar dentro da, da, da água que você vai acabar com ele. Bom, você pode passar então o álcool nele todo. De fato. Tá? Mais uma dica. Boa. Sabe? Óleo de bebê? Óleo de bebê. Aqui eu trouxe óleo de bebê, mas você pode usar, não põe óleo de cozinha. Você pode usar aquele óleo de coco também. E óleo de amêndoa, pode? Pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pano, vamos pegar esse aqui, ó. Que é bem resistente. Tá? Eu vou molhar. Na água mesmo? Na água. Sabe o que que isso fica show, gente? Torneiras. É espetacular, né? Dá brilho em torneiras? Dá brilho. Eu tô vendo a nossa pra eu limpar ela aí. É. Então eu tenho um pano úmido, tá? Ah, vou molhar direto no óleo? Não, porque você vai ficar com tudo besuntado, vai ficar uma porcaria. Então vai dizer que a gente é que ensinou. Só um pouquinho. Eu vou pôr algumas gotas, é que eu pus aqui, não dá pra tirar a gota, tá? Só um nadinho. Algumas gotas de óleo. E vou passar, vamos passar aqui, vamos fingir que isso aqui é uma torneira, tá? E eu vou passar um pouquinho do óleo. Então. Ficou meio assim? Não tem importância. Você vai dar o brilho com uma flanela. O que que vai acontecer? O óleo vai dar uma proteção. Parece também impermeabilizada, né? Exatamente. Quando cair água novamente, aqui em cima, em cima das tuas torneiras, você estiver escovando o dente e tal, vai proteger, a água vai escorrer. Então a possibilidade vai demorar o tempo que você vai ter que dar polimento outra vez nas peças. É mais ou menos o mesmo princípio de passar lustramóveis no vidro do carro? Exatamente. Porque aí chove e desce a água e não fica com o vidro manchado. Exatamente. Então aproveita qualquer tipo de óleo mineral. Tem óleo transparente, mineral. Só não pode ser óleo de cozinha. Mas óleo de coco e óleo mineral e óleo de óleo, aquele óleo fininho do bebê, é maravilhoso para a conservação dessas peças. E inclusive, quem tiver bancada de mármore, depois da bancada limpinha, esse sistema é uma maravilha. Deve dar brilho no mármore, né? Fica lindo e fica, como você lembrou o negócio do automóvel, fica meio impermeabilizadozinho. É legal, né? Tá? Você pode dar um lustro com uma flanelinha depois, fica show de bola, que a gente não consegue trazer um pedaço de mármore para cá. E quanto que vai gastar nisso? Nada, totalmente. Sempre lembrando de o pano úmido e algumas gotas. Tá? Tá pouquinho, né? Deixa eu mostrar para vocês, gente, os livros da Maria Eugênia. As Aventuras de Gipsy, a porquinha que era para ser mini e virou master. Olha, me diverti essa semana. Foi? Você foi dar aquele curso, né? Vim, aquela aula. Aquela aulinha gostosa. Que devia ser 40 minutos, nós ficamos lá com as crianças duas horas. Mas elas devem ter se divertido horrores, né? É divertidíssimo. E você pode aproveitar também, ó, e começar a pensar em fazer isso com seus filhos. Isso aqui ensina as crianças a terem uma pós-responsável. Não é só querer ter um bichinho, é saber toda a dedicação que o bichinho vai precisar, tá vendo? E nós criamos um mantra lá, assim, animal não é brinquedo, sente frio, fome e medo. Ah, que mentira. Aí todas ficavam repetindo isso e Deus queira que tenha ficado alguma coisinha. Ah, não posso ter certeza que fica, viu? Para a vida toda e mais um pouquinho. E também a Poc e eu e quem dá brilho, brilha. Dicas para bem resolver probleminhas domésticos de todas as ordens. Então aproveite nas principais livrarias. Mas qualquer dúvida, entra no amantesdavida.com.br. E uma coisa que eu queria pedir. Tem muita gente colocando dúvida no Facebook, no Instagram. Ah, não, é tudo aqui, né? Por favor, coloquem no portal, porque é mais fácil de eu localizar e responder. Então que é perdido tudo, né? Fica muito espalhado. Às vezes eu não sei em que se... Onde achar, né? Onde achar a pergunta para responder, tá? Eu respondo. Mas ponho através do portal, porque vem direto para a minha caixa postal, facilita. Então no amantesdavida.com.br, lá no cantinho tem. Para você deixar as suas dúvidas, você deixa. E aí, Mara Jânia já te ajuda, tá bom? Arrasou, como sempre, dona MacGyver. Beijo.